Hoje você vai conhecer duas técnicas de bordado que atravessaram gerações e se tornaram mais que uma fonte de renda. É um patrimônio cultural. O bordado filé e a renda singeleza. São obras de arte que carregam nas suas linhas e cores o talento e a identidade dos alagoanos. Vem, Nordestá, vem! A agulha e a linha em uma das mãos vão dando os pontos em um palito segurado pela outra. Minuciosamente, a dona Sônia dá o acabamento a dois metros de encomenda da renda singeleza. Um trabalho detalhado, mas que ela desempenha com simplicidade e agilidade. É uma renda que é fácil de fazer, muito valorizada, só requer paciência. Porque são nozinhos, você tem que fazer nó, né? E você tem que ir devagar com paciência, porque se você errar, desmanchar nó, é difícil. A renda singeleza começou a surgir na histórica cidade de Marechal Deodoro, aqui em Alagoas. Mulheres faziam as peças como uma maneira de conseguir melhorar o sustento das famílias. Não se sabe ao certo o porquê desse nome. Hoje, até linha de pipa é usada para fazer as peças. Faz 50 anos que a dona Sônia aprendeu a arte. Há pouco mais de um mês, recebeu o título de Patrimônio Vivo de Alagoas. Patrimônio que ela pretende levar para futuras gerações e ajudar a transformar a realidade local. Hoje, a mestre Sônia mora na Ilha da Croa, no município de Barra de Santo Antônio, em Alagoas. A gente sempre fica feliz de ver um trabalho valorizado, né? E também, com esse título de Patrimônio Vivo, para mim, fica mais fácil arrecadar recursos para fazer novos polos. Porque você fica conhecida, né? Tem um polo lá no Dentes Menezes, tem um polo de Água Branca, tem um polo de Marachal Deodoro, tem um polo de Paripoeira e agora eu quero fazer um polo aqui. E, conseguindo aqui, depois eu vou querer expandir para o Porto de Pedras, né? Porque é uma cidade interessante também, uma cidade turística. Tamanha delicadeza dá trabalho. Um vestido como esse demora meses para ficar pronto. O valor? 5 mil reais. E vende. As belezas naturais de Alagoas são conhecidas mundo afora. Mas o estado tem riquezas que vão além das praias. O artesanato manual transformou comunidades por aqui. Esse é o Pontal da Barra, em Maceió. Uma vila de pescadores que virou o polo turístico. No lugarejo de vida pacata, dentro de uma capital, a renda de filé é a menina dos olhos. Esse artesanato tão valioso para Alagoas chegou aqui séculos atrás. Começou esse bordado todo através de três escravos que foram deixados aqui por Dom João VI. Quando eles foram embora, deixaram três escravos. Os escravos ensinaram as esposas dos pescadores a plantar o algodão, afiar e abordar o filó, que é o nosso filé. Essa aula de história é da professora Maria Lígia. Hoje, dona de uma loja no celeiro do filé em Alagoas, ela aprendeu ainda criança a fazer a renda de filé. Minha mãe é professora, dava aula os três horários, meu pai é chefe dos correntes. Então eu ficava muito com a vizinha. E eu vi ela abordando e ensinando as filhas delas, eu aprendi assim. A base do filé tem os traços de uma rede de pesca, só que com detalhes bem coloridos que dão vida. E aqui é assim que muitas vezes ela é feita, nas calçadas e por muitos homens também. O Guilherme prepara a renda que vai ser aplicada em 35 toalhas de rosto. Há 45 anos, esse é o ganha-pão dele. O meio de sobrevivência das pessoas, de vender para comprar, pagar sua água, sua luz, comprar um alimento. Além de ser obra de arte. O filé tem diferentes tipos e estilos. A Adriana faz peças luxuosas que ganham passarelas do Brasil. Elas chegam a custar 2 mil reais. Arte manual tão perfeita que emociona quem produz. Quando fala do bordado filé, eu fico muito emocionada, né? Porque é o que eu sei fazer e o que eu não posso parar e que eu tenho que continuar. Que é de geração em geração na minha família. Aí eu estou bem encantada, porque eu só faço crochê e já acho isso aqui uma obra de arte. O artesanato alagoano é mais do que beleza. Renda à mão ou com o sentido econômico da palavra. Traz força, reinvenção. A Rosa não aprendeu desde criança a fazer o filé. Foi por acaso, quando teve alguém que estendeu a mão no momento que mais precisou. Conheci a minha cunhada no momento mais difícil da minha vida. Que eu estava passando com o filho na UTI. E depois que o meu filho saiu da UTI, ela me convidou para vir passar um dia aqui com ela. Aí eu vim, comecei a aprender. E hoje é a minha renda, é o meu sustento. A cunhada da Rosa é a Ana Paula, que preserva essa riqueza alagoana há quatro gerações. O filé da força é também da esperança. Esse patrimônio alagoano ajuda a artesã num tratamento de câncer. É beleza, elegância, aconchego e terapia. Eu durmo com o teatro, com as pernas. Porque, além de eu ganhar, né? Até ganhar o meu dinheirinho, né? O meu sustento também é um engenho mental para mim. Tenho prazer na minha arte. Eu amo o que eu faço. E aí E aí E aí